Olá amigos, ouvintes e internautas da Uirapuru Jaguaribana. Hoje nós estamos aqui na cidade de Tabuleiro do Norte, mais precisamente no bairro 8 de Junho. Aqui, como você percebe, a rua Germano Noronha, a situação que se encontra. Mais na frente a gente vai mostrar o cruzamento com a rua Valdemiro Monteiro Chaves, onde está sendo motivo de reclamações por parte de moradores que aqui moram próximos a essas duas ruas. Como vocês percebem, mato alto, esgoto a céu aberto, e por isso muitas reclamações por parte de moradores, e é por isso que nós estamos aqui hoje e vamos mostrar para você a situação dessas duas ruas. Vamos lá! A gente está chegando aqui próximo já à rua Valdemiro Monteiro, onde é o cruzamento. Vou pedir para o Kélio mostrar aqui. Kélio, tu mostra aqui fazendo favor. O tamanho desse buraco, o calçamento já foi praticamente destruído nesse local, matos nas guias da rua, e claro, isso causa muito transtornos para os moradores, pessoas que precisam trafegar por essas duas ruas para chegar no trabalho, para chegar em suas residências, enfim. Buraco é o que não falta, e também muita reclamação por parte dos moradores em relação a matos altos. A gente está chegando aqui agora no cruzamento da rua Valdemiro Monteiro Chaves, onde inclusive a gente recebeu alguns vídeos, a nossa redação recebeu alguns vídeos desse local, e a gente mostra para você agora. Inclusive, enquanto nós fazíamos a reportagem, conseguimos flagrar uma Kombi caindo neste buraco, que ficou neste cruzamento, aqui nestas ruas. Como vocês viram aí, a situação para passar nesse local é muito complicado, a água fica empoçada, aqui tem empresas próximas a esse local, e claro que acaba dificultando a passagem. Aqui tem um buraco enorme, as pessoas que não conhecem acabam caindo nesse buraco, inclusive o toqueiro que foi passando nesse local e acabou caindo suas mercadorias aqui. A gente vai passar aqui para o outro lado da rua, Keleto, para mostrar a situação. Aqui a situação, mato, e o mato se estende por todo o percurso da rua, Keleto, você mostra para o exemplo, por favor. E o mato vai até o final da rua. Mostrar aqui a situação bem complicada que os moradores passam nesse bairro 8 de junho. Aqui para entrar em casa é a maior dificuldade, enfim, situação bem precária. A vereadora Clênia Chaves falou que o prefeito e o secretário de obras e serviços públicos já estiveram no local, mas que até agora nada foi resolvido. Olha, minha mãe mora aqui há 38 anos, e eu morei 12 anos. E a gente, quando foi eleito o primeiro mandato, nós já lutávamos por isso aqui, sendo que isso aqui já é um vexame público há muitos anos, como os moradores falaram. Então, a gente já fez indicação, a gente já pediu, já trouxe o prefeito Rilts aqui, os secretários que passaram, inclusive nosso secretário, eu agradeço a atenção, já esteve conversando com o proprietário Benedito, e infelizmente nada foi feito. Então, é um momento, ah, dizem, vai filmar porque é oposição. Eu tenho dito, serei oposição à má gestão, e não me esquivarei de fazer isso. Então, isso aqui é uma falta de respeito para com a população de tabuleiro, toda a população, principalmente quem reside aqui, senhores e senhoras, com CA já, com diabetes, então é saúde pública, é um vexame público isso aqui. O vereador Damião do Povão destacou o papel do vereador, que é fiscalizar e cobrar melhorias para a população. O nosso papel como vereador, como legislador, é fiscalizar, é ser porta-voz do povo, e a gente tem levado essas reivindicações até o parlamento, cobrando ao executivo e ao órgão competente. O vereador, ele não tem o poder da caneta, o que o vereador pode fazer é fiscalizar e cobrar, e é o que nós temos feito. E aqui a gente está ouvindo o povo, tem escutado diversos depoimentos, depoimentos que têm constrangido a população, moradores que moram aqui próximo, comerciantes, empresários, aqui ao lado tem o depósito do Benedito, do outro lado aqui tem o posto de São Mateus, e aqui é o portal da entrada da cidade, que liga Tabuleiro a Limoeiro do Norte, e a gente pede ao órgão competente que veja isso com carinho, porque além de ser uma parte urbana, também envolve a questão de saúde pública. A gente vai conversar agora com alguns moradores que residem próximo a essas duas ruas. Está com anos e anos, eu estou com 30 anos que moro aí, ainda não vi essa rua ajeitada não, nunca vi, e agora está pior. Mas o mais é esse buraco que tem aqui, que já caiu várias e várias pessoas aqui dentro, viu? E a lama que escorre, que não tem quem aguente se você está na calçada cinco horas da tarde, tem que entrar e fechar por causa dos mosquitos, das muriçocas, e vivo nessa vida aqui, não está com um ano nem dois não, está com mais de 30 anos que eu vejo essa rua desmantelada. Já falei com o secretário, já fui na secretaria não sei quantas vezes, e o pior, as luzes dos postos, é tudo escuro, ninguém vê, claro que não, viu? Eu sei que essa rua está desprezada, não sei porquê, se é o prefeito que não olha, eu não sei quem é, eu só sei quem falar, eu já falei muitas e muitas vezes e eu estou cansada. Pior é quando chove, viu? Um cidadão veio fazer uma feira aqui, veio com uma moto com reboco, passou por aqui, caiu aqui dentro. Ele saiu porque eu ajudei, porque se eu não tivesse ajudado, não tivesse chegado alguém para ajudar, ele não tinha saída aqui dentro. E as carretas quando chegam para poder, não é descarregar o açúcar aqui, muitas vezes fica ciscando aqui, para poder sair. É uma situação complicada. É complicada, é uma situação muito complicada, viu? E o mais complicado é quando chove. Dona Maria Lopes, que tem sua casa bem na esquina, disse que a parede da sua residência vive suja devido à lama. Muito tempo, faz muitos anos, faz mais de 12 anos, que esse buraco podrigica a vizinhança todinha. E me podrigica muito, porque os carros quando passam, rebola a lama, a casa está toda suja de lama. E tudo isso é falta do prefeito, que nós voltemos para ele. E aí ele não faz nada por nós aqui, e nós precisamos muito de ajuda, por tanto que eu peço ao prefeito que faça alguma coisa por nós, que nós não podemos fazer. O entregador Hélio Viana já caiu três vezes neste local. Quando eu vou passando aqui, já caiu três vezes, e até uma moça, quando veio comprar umas coisas aqui, já caiu, duas vezes aqui dentro já. E na época da chuva, é que complica mais ainda, né? Quando está no inverno aqui, ninguém passa aqui não. Tem que arrudiar lá, para o outro lado. Já caiu várias pessoas aqui, uma senhorinha veio comprar umas coisas ali, e caiu também. Seu José Nogueira pede providência urgente por parte do Poder Público aqui de Tabuleiro. Rapaz, que é quando chove, é uma látima. Eu mesmo, para ir um frigorito aqui, eu não estou, que é bem pertinho. Preciso sair aqui talvez mais de um quilômetro, sair para o açougue, porque aqui não dá para eu passar. E eu não vou precisar dentro de lama. Doutor Rios, veja nós aqui, pedindo para ajeitar isso aqui. E após ouvirmos reclamações dos moradores do bairro 8 de junho, a nossa equipe de reportagem veio até a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para tentarmos falar com o secretário Otausen Rufino. O que foi passado para a gente, que ele não se encontra na secretaria. Ligamos diversas vezes, mas só dava a caixa postal. A gente pede aí para o secretário, se estiver ouvindo a nossa reportagem, que dê uma resposta para essa população. De Tabuleiro do Norte, com imagens de Keliton Oliveira, Arilson Almeida para o Irapuru Jaguaribana. O que foi na désack Mais? O que foi na segunda aula? O que foi na verdade?